É, o Palmeiras é um time engraçado, né? A gente passa a temporada esperando que contrate e quando os nomes são apresentados a gente torce pra que não dê certo, né? É um negócio muito louco o que o Palmeiras consegue fazer aí. O nome da vez aí é o Zé Ricardo, né? Segundo jornalistas da Rádio Itatiaia lá de Minas Gerais, o Palmeiras deve estar pra anunciar em breve esse jogador. Eu torço pra quem não feche, sinceramente, cara. Sinceramente eu torço pra quem não feche. O Zé Ricardo jogou bem lá naquele América Mineiro que enfrentou a gente na Copa do Brasil, 2020, se eu não estiver enganado. Era um dos principais jogadores do elenco, depois sofreu com lesão, não renovou seu contrato com a América e tá sem time desde então. E aí aparece o Palmeiras, né? Supostamente interessado. Como eu falei, jornalistas de Minas estão cravando ele no Palmeiras, a gente não sabe, né? O Fragoso aqui de São Paulo disse que não tem nada. conversou com pessoas ligadas aqui do Palmeiras e que não tem nada de Zé Ricardo chegando, né? Então assim, cara, de verdade, eu não gostaria que esse jogador fosse a contratação do Palmeiras, porque o Abel tava reclamando outro dia que gostaria de jogadores prontos, né? Que gostaria de ter mais certezas no elenco. O Zé Ricardo, desculpa, velho, não é certeza de nada, né? É claro que tem jogadores que chegam sem nome e dão certo. Você vai falar, mas ninguém queria o Murilo aqui e ele joga muito. Ninguém queria o Tietê aqui e ele jogou muito. Mas, cara, vamos partir do pressuposto de que a grande reclamação do torcedor é justamente a péssima qualidade do banco de reservas, que o Danilo era um dos pilares desse time. Será que essa contratação não precisaria ser de alguém de mais certeza de retorno? Um cara que venha e você fale, pô, esse cara aqui já jogou alguma... Por exemplo, vamos falar do Arthur, lá do Liverpool. Também tem gente, o Liverpool, o Juventus, né? Também tem gente aí dizendo que o Palmeiras tá na disputa com o Grêmio, né? Foi sondar o Arthur, foi entender qual é a situação dele. Pra ser sincero, o Arthur não seria top 3 na minha lista de reforços. Mas entre Zé Ricardo e Arthur, eu iria muito mais... Sem pensar duas vezes no Arthur, por mais que ele não tenha dado certo lá na Europa, por mais que ele esteja embaixo, por mais que tenha um monte de coisa na situação dele, a gente sabe que é um cara que em algum momento na vida jogou muita bola, muita bola, até despertar interesse de times como Barcelona, Juventus, Liverpool, né? Primeiro escalão da Europa, seleção brasileira. Eu preferia muito mais apostar num jogador desse, tentar um empréstimo, tentar qualquer coisa que seja em relação ao Arthur, do que trazer um outro jogador que evidentemente a torcida vai chear e com razão. Agora, uma coisa é você trazer um cara... Vai, vamos pensar... Também, ó, é que a galera começa a atirar pra todo lado, né? O Capelanes aí, da Band, falou que o Palmeiras tava vendo o Alain, do Atlético Mineiro. Então vamos supor que o Palmeiras traga o Alain e o Zé Ricardo. É ok, velho. Mesma coisa o Navarro. Se tivesse trazido o Alain e o Navarro, acho que não ia ter toda essa pressão, essa coisa em cima do Navarro. Mas aí a torcida tá ansiosa esperando um reforço, uma reposição ao Danilo, à altura, né? Que brigue por titularidade. E aí o Palmeiras aprende o Zé Ricardo, que é um jogador machucado, que não renovou com a América, que tá sem clube. Então assim, né? Ainda tratando no campo da especulação. Até que ele assine o contrato, é só a especulação. Eu torço pra que os valores assustem. Pra que o Palmeiras olhe e fale, Nossa, ele quer muito, olha, ele quer ganhar 80 mil, olha que caro. Vamos pra outro, né? De verdade, essa é a minha impressão mais sincera, o meu sentimento mais sincero que eu tô trazendo aqui pra vocês. Quero saber a opinião. Deixa aqui no comentário. Ah, é isso, velho. Valeu. Difícil, né?